Olha e nós continuamos aqui na delegacia falando deste caso complicado que chamou a atenção das autoridades do município Onde uma dupla foi apreendida pela polícia com notas falsas, olha o tanto de dinheiro aqui, tudo falso A delegacia não para de chegar às vítimas destes dois homens E a polícia civil, como você viu agora há pouco, pede e reforça a presença das vítimas Quanto mais vítimas destes dois homens, melhor ainda A gente já tem aqui a presença de diversas vítimas para resguardar a integridade dos mesmos A gente não vai filmar, mas vai ouvir deles como foi a presença destes homens lá nos estabelecimentos comerciais deles Aqui na zona rural do município de São Mateus Vou pedir para o Marcelo, dá uma baixada aí Marcelo, por gentileza O senhor é uma nota dessas que chegou até o senhor? Foi, verdade O senhor tem um comércio no interior? Tem, vendeu umas coisinhas, tá aqui o Washington que sabe, acostumado, comprar lá Chegaram lá, compraram algumas coisas e saíram? É, saíram O senhor desconfiou como que essa nota era fácil? Eu desconfiei porque eu sou mentira, minha vista é meio ruim, né? E aí, era do senhor de eu botar ela aqui, aí eu não botei Aí eu também só vim pegar, me dia a mão no bolso, passei o troco para eles, 175 contos Eles comparam 25, foi 200 reais, certinho Aí eles comparam 25 e eu passei 175 contos para eles Eles foram embora? Aí eles foram embora O senhor ficou sabendo como que eles foram presos? É porque eu rodi ali, eu trabalho com ele Aí avisaram o senhor? Aí ele me avisou, que era para vir para ver se eu vou me recuperar meu dinheiro Porque eu sou pobre, né? E eu trabalho com o que é dele O senhor espera que a justiça possa ajudar e o senhor recupera esse dinheiro? É, eu peço, né? Muito bem Tem outra vítima também, mas eu não quero me identificar Tá bom, meu santo! O senhor não está! Aqui, essa aqui, segura aí, o senhor vai dar já já para o delegado lá dentro Essa nota também a senhora recebeu Foi, ele chegou lá em casa para comprar um refrigerante Outros objetos lá, né? Aí no valor de 20 reais Aí me deu a nota de 200 Aí eu fiquei no primeiro instante e disse que não trocava Aí ele foi e disse assim Não, mas não tem outra, né? Aí eu fui, peguei e fui lá dentro e troquei Aí quando eu troquei, uma vizinha minha me ligou Perguntando se passaram dois anos lá na minha casa Eu digo, passou Ela disse, você acabou de ser roubado Porque os dinheiros são falsos Aí que eu peguei o dinheiro e fui comparar com o outro do Ratapar lá Aí foi comprovado A senhora ficou sabendo como da apreensão desses dois homens? Um vizinho meu que ia indo lá para o interior onde eu moro Aí ele chegou lá me dizendo que tinha sido preso Tinha sido preso É, aí eu vi o meu esposo ontem da noite ainda aqui Uma tardezinha, né? Mas chega que ela estava fechada E pedi para a gente comparecer hoje aqui para fazer o BO Muito bem Então, nós temos outra vítima É dinheiro que segure aqui para o senhor entregar já já para o delegado O senhor também é comerciante da zona rural? Sou E os dois homens compraram algumas coisas na mão? Chegar lá a partir do meu dia Com o padrinho de Guaraná E me deram essa nota E aí eu passo no WhatsApp Que era falso, né? Eu fui olhar e está aqui Na verdade O senhor ficou sabendo como da apreensão desses dois homens? Foi no WhatsApp mesmo, a pessoa estava falando aí Foi ligeiro subi Aí hoje eu vim aqui para ver como é que era mesmo a coisa Muito bem Está aí, muito bacana A presença desses homens aqui na delegacia O delegado pediu a presença deles É importante que mais vítimas que possam aparecer na cidade Que venham a comparecer para realizar o boletim de ocorrência Quanto mais vítimas melhor Esses dois homens estariam repetindo para você Está chegando agora aqui em nosso programa Que está acompanhando aí essa situação Dois homens, tá? Que são de Açailândia Venheram para São Mateus Fazer compras e trocas, né? Em pequenos comércios E lá eles estavam soltando notas falsas Já estão presos E agora não param de chegar vítimas aqui Na delegacia de polícia civil de São Mateus